A Record, a Paris Filmes e a Downtown Filmes apresentam Os 10 Mandamentos, o filme Moisés, chegou a hora de você libertar os filhos de Abraão Com a sua coragem desafiou o Rei Mas foi com a sua fé que salvou o seu povo As Pragas do Egito A Jornada para a Terra Prometida E toda a emoção do maior fenómeno dos últimos anos Com cenas inéditas e um final exclusivo para o cinema O maior sucesso do cinema brasileiro Mais de 11 milhões de espectadores Os 10 Mandamentos, o filme 22 de setembro nos cinemas E aí 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 E aí